A importância de você dar o 10 a 10 também, muita gente, o 10 a 8, toda live que a gente faz, você fala, tem que dar mais 10 a 8, é importante, a gente vai abordar já na sequência, mas você deu um exemplo para mim hoje no WhatsApp, do quão importante é os juízes passarem a dar 10 a 10, que é a luta da Rosina Maunas com a Carla Esparza, o primeiro round. Sim, sim, a gente tem o 10 a 10, o pessoal acho que se sente meio inseguro para dar, com medo, mas ele está ali para ser ousado, e aí eu lembro que quando termina essa luta, a Rosi fala uma coisa muito legal, sem sentido, tem alguém que fala que é sem sentido, mas não é sem sentido, porque exatamente essa sensação que ela teve, acho que muitas pessoas tiveram, que é, eu sei que eu não ganhei, mas eu acho que eu não perdi, então se o Arthur tem coragem, se o Arthur não, perdão, se o juiz tem coragem para entender que elas fogem do confronto no primeiro round e elas estão ali para lutar, não adianta se deu um chutinho leve só para passar, você não tem combate, você vê que elas não querem enganjar na luta, você tem essa situação para pontuar um 10 a 10, né, que é, você tem, ou você não tem strike grappling, você vai passar para o soldado de reserva, para o segundo critério, que seria agressividade, se você não tiver, você vai para o controle de era de luta, e se você não tiver nenhum dos três, você tem um 10 a 10, então você tem como usar essa ferramenta, né, e aí as pessoas não dão, se tivessem dado, você possivelmente teria dois rounds para uma, e dois rounds para outro, você teria um empate, e essa sensação que ela fala, é exatamente isso, seria justo, a luta terminaria em um empate, como ela falou, ah, eu não mereci ganhar, mas a outra também não mereceu, existe luta sim, que você vai ter um empate, entendeu, e aí quando a gente não dá, a gente não pontua, fica essa situação, aí já vem, aí já joga nos juízes, não, mas os juízes estão errados, o critério de julgamento, como é que é isso, entendeu, não tem um estudo para dar o 10 a 10, e aí acontece esse tipo de situação que fica cada vez mais confusa para o público, né, para o pessoal entender, ah, não pode dar, pode, você tem o 10 a 10, você pode dar, você tem que saber se explicar muito bem, mas está ali para ser usado. Exatamente, você não pode ter lutas diferentes com resultados iguais, né, então você tem um 10 a 9 disputado e você tem um atleta machucando o outro, dando knockdown, ele não precisa estar terminando, mas ele sendo mais efetivo ou mais dominante, não controlador dominante, e aí você muitas vezes tem esse cara recebendo a mesma pontuação, um 10 a 9, então assim, não faz coerência isso, e por isso a gente tem na regra, 10 a 10, 10 a 9, 10 a 8 e 10 a 7, você tem que avançar, você tem que progredir, você tem que dar para o atleta o que ele merece, se o cara está se esforçando para fazer a mais, você tem que pontuar a mais, se você continuar pontuando 10 a 9, 10 a 9, 10 a 9, por que esses caras vão querer se esforçar, a gente vai ter aqueles nocautos bonitos ou golpes plásticos, não vão, os caras vão parar de usar essas ferramentas, porque sabem que a pontuação é engessada no 10 a 9, porque tem medo de avançar para um 10 a 8, se sente inseguro, não, a pontuação está aí para ser dada, a gente precisa começar a entender isso, que existe 10 a 8, que não é próximo de um término de luta, 10 a 7 poderia ser isso, sim, deveria ser nesse sentido, mas o 8 não, entendeu? Então assim, a galera tem que entender isso, tem que ler, isso não só está no meu livro, isso está na própria regra, está no próprio critério de julgamento, o meu livro amplia o entender do critério, então assim, não tem muita discussão, 10 a 8 está aí para ser usado, está na regra, e aí é entender como é que funciona, entender o que é controlar, o que é dominar, o que é uma agressão efetiva, ser agressivo é uma coisa, ser agressivo com efetividade é outra, então tudo isso, o pessoal tem que entender para começar a entender e conceber que sim, tem 10 a 8, deve ser dado 10 a 8, a gente continua, a gente falou de uma luta, foi do Aleijar Cech, como é que é a luta? É, o Aldiaman Sterling, o Petriam, o primeiro round, o Aldiaman derruba o Petriam, que é um cara difícil de ser derrubado, derruba, cai do lado, pega as costas, isso fica 4 minutos, se eu não me engano, 3 e quase 4 minutos, quer dizer, 90% do round ali, nas costas, batendo, tentando matar leão, porrada na orelha, estava penalizando, aí 10 a 9 deram para o Aldiaman Sterling, os 3, no segundo round, cara, um round quase de 10 a 10, você vê, se eu estiver errado, pode dar para, eu vi gente dando para o Petriam, vi gente dando para o Aldiaman, quer dizer, aí ficou 10 a 9, 10 a 9, cara, entendeu? Aí quando chega no final, pô, muita gente falando que o Aldiaman foi roubado, e se você tivesse o critério de 10 a 8, sendo mais utilizado, talvez a luta fosse mais... É, assim, eu vou falar até de um exemplo, agora, fresco, penúltima luta, a gente tem o Benig e o Evo Leve, o Evo Leve, aquele primeiro round, é igual ao terceiro round? Pode que não. Então, não tem como o terceiro round ser um 10 a 9, o primeiro round é porrada disputada, e o Evo Leve vai, pega um bom momento, começa a machucar o I, começa a machucar o I, aí a gente vai ter discussão, volume, inversa e festividade, parará, parará, ele é completamente diferente do terceiro, que o Evo Leve domina em tudo, bota para baixo, vai para as costas, pega, bate, não tem como ser igual ao primeiro, entendeu? Pela justiça, pelo senso, não tem como, então, é esse exemplo para mim, porque como, a gente pode usar o, o, como você falou, mas esse de agora está aí, está claro, para a galera que acabou de ver, pensar, porra, esse primeiro round, não tem como ser igual ao terceiro, faz totalmente sentido o que o Bravinho está falando, daí a gente já mata essa questão, para a galera começar a ampliar, tipo, expandir os horizontes, e enxergar isso, entendeu? Aí, Beto Padilha, te agradecendo, grande abraço, bravo, e agradeço pelo livro de presente, muito bom e direto, isso aí. Valeu, Beto, eu me amarro no trabalho do Beto, ele tem um atleta, eu, lá que é, porra, é um caçador, predador, animal, eu nem sei, alguém teve o cinturão do chotô, perdeu, acho que não recuperou, está lutando, porra, é um garoto talentosíssimo, eu adoro o time do Beto, e ele foi uma das pessoas que eu dei meu livro, ele leu, gostou, sabe, e é isso, ele leu o livro, às vezes eu sinto que eu dou o livro para certas pessoas, que tem certa importância, que nem lê, nem tem trabalho, Olha que legal essa pergunta do Boris Arco Verde, Boris, o livro é específico para quem trabalha com MMA, ou também é para o fã do esporte, para todo mundo, Boris, linguagem simples, o que é legal que o Bravo fez é o seguinte, para não ter, desculpa, ele fez, do lado de cá o livro começa em inglês, então metade de cá para lá é em inglês, de cá para cá é em português, entendeu, e olha quem escreve, olha quem escreve o prefácio aqui, falando que esse cara é um dos melhores do esporte, sem dúvida alguma, olha lá, Big John McCarthy, meu amigo, fala, para mim é um dos melhores do esporte, então Big John, faça a pressão para levar o homem, porra, falar é mole, eu quero ver, olha, tem mais um comentário aqui legal, olha só, para você ver como o Diniz, é isso mesmo, Diniz, infelizmente é o que a gente está falando aqui, 10 a 8 é mito para mim, nem lembro quando eu vi um, ultimamente eu estou achando até que, graças a Deus, acho que as pressões, estão aparecendo mais 10 a 8, mas realmente, continua, por isso que o fã, quando a gente dá um 10 a 8, quando a gente comenta, eu vejo a Anaísa, o Luciano falando, pô, para mim foi 10 a 8, pessoal, pô, que isso, o pessoal ainda está muito conservador, sim, é, principalmente, assim, a gente ainda viu uns 10 a 8, quando tem strike, agora, como ele está falando, o Diniz, 10 a 8 é um mito, realmente um 10 a 8 de grappling, é mito, as pessoas não sabem, não sabem pontuar o grappling, e isso me deixa indignado, assim, eu vejo muita luta, que dá 10 a 8 de grappling, e não é pontuado, por esse não entendimento do grappling, principalmente, quando é lá fora, aqui no Brasil, eu já não vejo isso, porque é muito forte, o grappling, eles são iguais no critério, o strike e o grappling são iguais, eles devem ser iguais, e aqui você vê muito 10 a 8 com o grappling, então, esse mito que você está falando, para mim, quando é de strike, a gente vê muito mais, quando é de grappling, se torna um mito muito maior, que não deveria se tornar. também.